Oi sociedade! Esse vídeo é pra você que tá pensando na possibilidade de colocar mega hair, tá buscando informações e feedbacks e tá ficando cada vez mais frustrada porque todo mundo fala mal. Sério, quando eu pensei na possibilidade de colocar mega hair, que eu tava com a autoestima baixa, meu cabelo muito ralinho, aquela coisa toda, foi logo após eu ter parado de tomar anticoncepcional, que meu cabelo caiu todinho. E eu sei que muitas mulheres estão passando por isso agora, principalmente pós-covid, né gente, que o cabelo caiu horrores. E aí eu fui procurar relatos no Instagram e eu surtei, falei, cara, eu não vou fazer isso com a minha vida nunca. Conclusão, tem quase 3 anos em dezembro, completam 3 anos que eu tô de mega hair, 2 anos e meio, vamos colocar assim pra ser mais exata. E foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito por mim, minha autoestima, pelo meu cabelo em si, porque o meu cabelo hoje é muito mais fortalecido, ele cresce demais. Então assim, temos muitos relatos negativos e poucos positivos e eu vou te explicar no decorrer desse vídeo o porquê disso tudo. Eu tô chegando aqui agora na manutenção do meu mega hair e eu vou mostrar tudo pra vocês, toda essa dinâmica de como é a manutenção, como funciona tudo, pra vocês verem de perto a minha experiência. Eu uso basicamente pra dar uma alongadinha, ó, o meu cabelo tá aqui, o meu mesmo, ó, deixa eu achar. Ó, ele tá mais ou menos aqui porque eu tava com o mega mais curto e aí eu coloquei esse ondulado pra dar volumão, fiz uma franjinha, enfim, gente, eu amo! Se você é nova por aqui ou novo, seja muuuito bem-vindo ao meu canal, seu leite se secado, já se inscreve, comenta, amiga. Comenta qual o seu medo que eu respondo, tá? Tiro todas as suas dúvidas do meu mega. Deixa o likezinho pra esse vídeo atingir outras mulheres que estão nessa vibe de querer colocar mega hair. E não esquece de ativar o sino pra receber o meu próximo vídeo. Eu tenho uma linha de maquiagem perfeita de dermocosméticos, produtos da nova geração pra mulheres que se cuidam enquanto ficam maravilhosas. Esse gloss é meu, esse gel de sobrancelha, ó, uuuh, babado é meu. E eu tô sem bruma hoje, não passei bruma ainda, mas tá aqui na bolsa, quer ver? Glow Girl, bruma com ácido hialurônico, babosa. Ai, camomila, tudo pra calmar a pele enquanto brilha. É a bruma mais brilhante do mercado, chique, maravilhosa. E eu ando com ela na bolsa. O nome da moça que coloca meu mega é Rose. E ela fica atendendo uma cidade chamada Vila Velha, pra quem é do Espírito Santo. Quem não for, eu vou deixar de todo modo o arroba dela pra você entrar, tirar dúvida. Ela é super fofa, sério, gente. Ela ajuda todo mundo. Quando eu vim colocar, eu tava tão insegura. E eu lembro que ela colocou uma mecha teste. E eu fiquei assim, óh, muito obrigada. Porque, sem cobrar nada, tá? Inclusive, ela fez esse teste. Porque eu tava muito insegura. Aqui é um lugar super simples, é um pouco afastado, assim, do centrinho. Não é aquele lugar que, tipo assim, as pessoas encontram no Google, sabe? É meio que por indicação. E eu vou falar sobre isso também. O quanto, assim, o mercado vende algumas coisas que, sinceramente, dá vontade de chorar, né? Que acaba com o nosso cabelo, enfim, com a nossa experiência. Por isso que eu quis muito fazer esse vídeo, tá? Não tem publicidade inserida nesse vídeo, mas poderia ter. E eu jamais faria uma publi que não fosse de algo seguro. Vocês sabem muito bem disso. Bora lá! Você chega perto da campainha. Ai, garota, tá feliz! Cheguei! De lindo também, parabéns! Obrigada! Rosana, parabéns por conta da linha, né, Rosi? De maquiagem que eu estreiei fora. Olha isso, gente! Tem até recadinha no vidro! Se você tá nesse mundo de mega hair, tentando descobrir as técnicas e o que fazer, como colocar, o meu mega hair é o mega em rede. Quando eu coloquei, eu achei duas mais conhecidas, assim, o mega de queratina e o mega de fita. E as duas me assustaram bastante por conta do tempo que você demora pra fazer manutenção, por exemplo. O preço, que era um custo altíssimo, e o quanto estraga o cabelo. E aí, quando eu encontrei essa técnica com a Rosi, que é a técnica em rede, olha só, é uma redinha, o cabelo, esse é o meu mega hair, né, o cabelo que eu comprei. Ela fica numa tesse e aí a Rosi, ela entrelaça com uma linha no meu cabelo. Vocês vão ver isso na hora que ela for colocar o mega hair. Pra tirar, é super fácil, porque é só ela cortar a linha. E pra colocar, é só ela entrelaçar. Então, não leva muito tempo, é super prático, o custo-benefício é ótimo. A média, né, dos valores do mercado, pra mega hair, acaba sendo uma coisa que parece que as pessoas precisam ter dinheiro, muito, muito dinheiro pra pôr. E não é o caso dessa técnica. Então, assim, eu me apaixonei de cara e sou apaixonada até hoje. 100 mega pra vocês verem. Olha que cabelo cheio, gente. Vou botar um antes de quando eu cheguei aqui. Ele tá curtinho, porque a gente tava com o mega curto, daí eu cortei. Comenta aqui qual o seu gosto, cabelo curto ou cabelo longo? Por Rose, eu tava com o cabelo aqui assim, ó, mais ou menos. Mas o médio foi o que mais me agradou. Mas esse é meu cabelinho, poderia usar hoje 100 mega? Eu poderia, porém, meu amor, me sinto muito mais glamurosa quando eu estou com o volume. Mas vocês entendem que o meu propósito no início era só pro cabelo encher, porque tava terrível, caiu tudo com a pausa do anticoncepcional. Então, isso eu consegui, fiquei super feliz. Sim, gente, consegui graças ao mega. Por isso que eu falo, a gente tem que entender tudo por trás. Qual é a técnica, qual é o profissional, a responsabilidade desse profissional. Tudo isso é muito importante. Mas continua aqui, que a gente vai terminar essa manutenção. O cabelo do Mega Hair, ele pode ser usado sempre, em todas as manutenções. Você não precisa cortar, você corta se você quiser. É claro que eu aproveito pra brincar sempre. Então, o primeiro Mega Hair que eu coloquei, ele era gigante, lisão. Depois eu coloquei um curtinho, depois coloquei um ondulado e agora eu tô com esse. Eu vou brincando porque eu gosto. Mas você pode ficar com o mesmo cabelo sempre. Leia, você não sente que o seu cabelo original estraga? Não, não sinto. Pelo contrário, o meu cabelo, ele fortaleceu muito porque eu parei de fazer química, eu parei de precisar fazer chapinha o tempo inteiro, essa coisa toda. Porque com o Mega Hair, ele casa, ele fica mais bonito, ele fica mais cheio, mais volumoso. Sem contar na minha autoestima, que era o meu principal objetivo. O que é que muda na rotina com o Mega em Rede? Absolutamente nada. Pra dizer que não muda em nada, eu preciso ter uma escova específica pra pentear o cabelo, né? Porque se colocar um pente, pode encostar na linha, enfim, estourar a linha. Mas nunca aconteceu nada comigo do tipo, o crescimento da raiz, a raiz vai crescendo, você tem que fazer manutenção de três em três meses no máximo, depende do crescimento do seu cabelo. Eu faço entre dois meses, dois meses e meio, às vezes até um mês e meio, se o meu crescimento tiver muito intenso. O que mais que eu posso dar de dica pra vocês? A Rose não apareceu na minha vida, assim, como eu disse no início, pelo Google. Pelo contrário, os que apareceram não foram confiáveis. É aquela fama de, ai, já fiz o cabelo de fulano, já fiz o cabelo de ciclano. E fulano ciclano com o cabelo todo danificado, mas tava lhe dando close. A Rose foi uma indicação de uma amiga que já fazia anos. E por isso eu fiz questão de vir aqui colocar. Não se acanhe em mandar mensagem pra ela perguntando sobre o seu cabelo, porque ela vai te ajudar. Olha como é a manutenção, tá vendo? Ela faz várias amarraçõezinhas, assim, duas faixas do cabelo, ela faz essas amarraçõezinhas. E depois ela vem com a linha e a agulha entrelaçando. Gente, fica muito natural, sério. No meu caso, então, que eu não tô botando mais tanto comprimento, fica mais natural ainda. Ninguém diz que eu tenho mega hair, a autoestima fica em dia. Sério, eu recomendo de verdade pra vocês. Um beijo, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau.